Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Mostrar uns PTI insano aí de CV12 Com um guardião auk A galera tá usando demais Nesse spam aí Com um guardião auk Fazer entrar com Um lançador e P.E.K.K. E vou mostrar meu PT também, cara, que eu acredito que vai ser O último PTI, ó, de CV12 Porque Acho que segunda ou terça já sai A atualização pro CV13, eu já vou passar pro CV13 Então, acho que foi o último PT meu aí, cara Eu vou sentir saudade E é isso aí, galera Vou mostrar pra vocês aí Como é que é utilizado Se vocês gostaram aí, não esquece de deixar o like Pra ajudar o canal, se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sino, pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com a galera Tô com um leal de tom aqui meio louco Uma caveira E vamos lá, cara Pra mostrar pra vocês aí, ó Dois ataques show aí O PT foi aqui nesse layout, ó Esse layout que é complicado Cara de atacar E aqui, velho Foi ele O Leandro que utilizou O guardião Pra poder pegar Pegar essa região, ó Porque ele queria entrar aqui, ó Com o bonde, ó E se ele não E se ele não pegar aqui, ó Você vai utilizar Esse expansão em mocego Quando você quer entrar aqui Se você não pegar aqui, ó Quando a sua tropa passar aqui Essas defesas aqui, ó Ripa É verdade As tropas não vai ter alcance Pegar essa defesa Aí se quando passar aqui, ó Nesse corredor Essas defesas aqui Ripa Suas tropas Aí a galera usa muito o guardião Porque o guardião pega Essas condições, ó Pega até a TI Antiaérea, TI E afunila aqui, ó Ele soltou um DG elétrico aqui, ó Afunila essa condição E entrou com o rei aqui, ó Por que ele entrou com o rei aqui, ó Por causa do outro rei Porque Quando ele entrar aqui com o bonde, ó Igual aqui, ó Ele limpou com o guardião E entrou com as pé Com o lançador aqui, ó E o que acontece? Como o rei tá aqui Se você não Se você não matar ele aqui fora O que acontece? Quando suas tropas entrar aqui O rei vai tá vivo E o rei vai puxar Suas tropas pra cá, ó E se puxando pra essa lateral As suas tropas vai rodar Elas vêm pra cá Pegam o rei E roda pra cá, ó E o forte do lealti era aqui, ó Ficou muita defesa forte aqui, ó Aí o que que ele fez? Ele afunilou aqui, ó O rei não vim pra cá Soltou o rei aqui nesse depósito Descoletor de lixir Que aí o rei pegou aqui E veio pra cá E fez um x1 com o outro rei Matou E aí aproveitou e matou O rei afunilou E aqui já tava afunilado Aí o caminho das tropas Ficou isso aqui, ó O cara é foda Aí ele utilizou dois pulos Jogou um pulo aqui, ó Porque jogando o pulo aqui Ele tem acesso a essa defesa E jogou o outro aqui, ó Porque se não jogar um pulo aqui Pra pegar esse compartimento As tropas passam aqui, ó E não pegam essas defesas E essas defesas aqui também, ó Ripa as tropas que for passar aqui, ó Então ele pegou aqui Jogou um pulo aqui Jogou o pulo pra pegar esse compartimento aqui, ó Ripa as tropas vêm pra cá Ela pega essa defesa, ó A rainha tem alcance de pegar E o balãozão Quando as tropas pegou aqui, ó Quando a rainha pegou Essa anti-aérea Ele entrou com o balãozão aqui, ó Aí ele levou um gelo e uma aceleração Que ele pegou o balão no balãozão Aí ele, o balãozão pegou Quando o balãozão ele congelou aqui, ó E usou a aceleração Aí as tropas que vêm aqui, ó Finalizou Vou mostrar pra vocês, viu? Esse ataca aqui é bastante Bastante top, cara E forte Aqui, velho, ó Como tem muita defesa batendo Tem que usar uma fúria, hein? Se você não usar fúria, ó Usa uma fúria Porque se você não usar fúria As defesas ripam o guardião Aí que a merda tá feita mesmo Olha aí, velho, esse ataca aqui A galera usou bastante, velho Esse cara Top mundial, velho Esse cara mita aí Praticamente muitos deles usam esse Esse walk guardião aqui, ó Vai pegar a TI, ó Que era o perigo Aqui ele já soltou o DG pra afundar, ó Tá vendo? Pro rei não rodar pra cá, ó Aí ele vai entrar com o rei aqui No coletor de lixir O guardião tá mitando ali Olha lá, ó O rei, ó O rei pra fazer um X1 com o outro rei, ó Pra as tropas que entrar aqui Não vir pro rei aqui, ó Aí pegando o rei ali Não tem perigo das tropas rodar, ó Ele soltou a rainha nesse depósito Pra ela pegar essa Essa defesa aérea Aí as tropas pegam essa arqueira E vem pra cá, ó Onde que ele queria ir, ó Aí aqui não tem como rodar, ó Aqui como vai rodar aqui Já pegou a defesa, ó Aqui pegou a arqueira E o bonde entrou, ó Aí ele vai jogar um pulo aqui, ó Pra ter alcance aqui, ó Olha o pulo, ó O rei fez a missão de lá, ó Usou o poder do guardião Pra bomba do CV, né Aí jogou um pulo aqui, ó Agora as tropas vão vir pra cá Vai ter acesso a essa defesa E aí Tem que tomar cuidado também Vamos usar o G, o pulo, cara Se você usar pulo errado aí, ó Não tem esses cuidados aí, ó A rainha já vai pegar essa Essa antiaérea, ó Olha, o bonde rodou aqui pra fora, ó Não acaba quem pegar a defesa aérea aqui, ó Ele vai entrar com o balãozão aqui na torrarqueira Caiu o balãozão O balãozão mito Ele pega essa defesa aqui, ó Aí as tropas que tá pra fora aqui Elas rodam e finalizam Cara, o PT top aí, ó Olha lá, o tio, ó O tio, o tio, o Eloy, ele acelerou Tinha um gelo Ele vai congelar a torre do mago A XB e uma Tesla Ó, acelerou Os balão vai pegar a XB Vai pegar a torre do mago A Queen ainda tava full life ainda E deixou os maguinhos, o balão pro final, ó Ó, a rainha já tinha o poder ainda, velho Ó, deu o PT fácil Olha ali, velho Show, cara Esse ataque aqui é muito insano Muito top, cara Olha ali, cara aqui Show Então é isso aí, galera As tropas essas daí, ó Se você quiser treinar aí, velho Utilizou essas tropas aí, ó Tem que treinar, velho Esse tipo de ataque aqui Não adianta ir usando em guerra, assim Sem treinar Ver como que funciona Se você utilizar aí sem treinar, velho Você vai fazer merda aí E vai ser quicado o clã Vou mostrar o meu PT ali, velho Eu acredito que seja o último PT meu do CV12 E tem que ser gravado, né, cara? Ficar guardado pra lembrança, hein O meu PT foi aqui nesse layout aqui, ó Com o Pebble Bat É um ataque que eu uso bastante, velho É um ataque que eu até manjo Eu manjo muito E sempre eu tô PTzando aí, ó E esse layout aqui, ó Esse layout aqui também tava bom, velho Fazer aquele tipo de ataque lá, ó Fazer o Guardião Alka aqui, ó Eu acho que daria bom também, ó Aí entrava com o bonde aqui, ó Só que como eu não treino, né, velho Então eu nunca usei Aí qual que foi a minha ideia? A P.E.K.K.A. aqui pra ela bater aqui e vir pra cá Soltar o Rei A minha ideia era ele bater no canhão Bater no depósito e vir pra cá e limpar essa lateral Só que esse depósito de ouro Eu não observei direito Tava mais próximo Ele bateu aqui e veio pra cá, ó E eu queria que ele limpar essa aqui pra minhas tropas não rodarem, velho E acabou rodando um pouco o lançador aí Mas mesmo assim, um de PT Aí a ideia era que, ó O Rei aqui, né, pegar aqui A P.E.K.A. vim pra cá e eu entrar com o carro e o bonde aqui, ó Ele jogava um pulo aqui, ó Eu tinha acesso às duas TI ali, ó E eu entrava com o Mossego aqui, ó Como tinha essa torre do Mago, não dava pra congelar Tava muito longe, tá vendo? Aí o que que eu... Eu vou fazer a minha ideia Soltar um gole de gelo aqui O gole de gelo tancar essa torre do Mago E eu entrar com o Mossego aqui nessa TI, ó Aí eu limpava aqui E as tropas vinham pra cá aqui, ó Onde que eu joguei o pulo e o Mossego pegava essas condições E o DG Elétrico, eu falei assim Vou soltar o DG Elétrico aqui Que ele pega essa condição e vem pra cá e distrai essa torre do Mago Quando o Mossego vem pra cá, ó Essa torre do Mago tá distraída Só que o DG Elétrico foi ripado aqui logo na... Antes de vir pra cá, ó Só que a minha tropa entrou aqui, ó E distraiu essa torre do Mago E aqui também eu dei uma bobeira Porque eu soltei o gole de gelo cedo aqui, ó E ele acabou morrendo e congelando E meu Mossego tava batendo aqui ainda Eu perdi muito Mossego aqui na torre do Mago Esse é o tal do Mula Vou mostrar pra vocês aí, ó Ó, soltei o rei Cara, eu jurava que ele batia aqui Vinha, batia aqui e vinha pra cá, ó Só que esse aqui tava mais próximo Aí ele bateu aqui e veio pra cá Mas foi de boa a P.E.K.K.A Aqui eu soltei essa P.E.K.K.A aqui, ó Que era pra ela vir pra cá Quando eu vi que subiu essa Tesla Eu soltei a outra P.E.K.K.A aqui pra pegar essa condição E pegava o canhão também Ficava melhor pra não usar o Mossego Aí eu entrei com o bonde aí, ó Com os restos das P.E.K.K.A Com o lançador A Rainha E o Guardião Vou jogar na F.E.K.A Logo no início ali, ó Porque o Castelo tinha saído Eu esperei um pouquinho Vou usar o poder do Guardião Já joguei o pulo Ó, e o bonde vai entrar aqui pra dentro, ó Aí eu já goto a F.E.K.A aqui, ó Já pega Já pega esse default lançador Que vai rodar aqui, ó Ó, agora aqui, ó Pegando ali, ó Eu já vou Entrei com o Gordo de Gelo Pra distrair essa Toro do Mago, ó Só que eu entrei muito cedo, ó Congelei a TI Tive que usar dois Gelo Eu congelei de novo Aí, ó O O Mossego Ficou Foi pegar a X-Bessa primeiro Aí o Gordo de Gelo Morreu E demorou o Mossego Chegar na Toro do Mago E eu perdi muito Mossego Aqui, ó Essa aqui, ó A Rainha pegou A Toro do Mago Eu não sei Eu não consigo pegar Essas defesas aqui Pegou o Canhão E o Morteiro Aqui, ó A doença O lançador aqui também Fudou Que ele pegou Essas Constituição aqui Ó, velho Olha que doença Das Curadeiras A Rainha aqui, velho Olha lá As Curadeiras As Curadoras Na Na P.E.K.K.A., velho Fala sério Aí aqui, ó Como essa Toro do Mago Estava extraída na P.E.K.A., eu soltei o Mago Peguei ela Eu segurei aquele outro Mago ali, ó Esse outro Mago aqui, ó Pra me soltar nessa Toro do Mago Só que eu acabei Suicidando o Coitado Eu Não esperei Mas aqui o P.E.K.A. era garantido Ele tinha tempo A P.E.K.A. ali Tava Tava Full Life, ó Ó, soltei o Mago muito cedo, ó E o P.E.K.A., vindo assim Pelo Base de uma Pulga Aí foi top, cara O último P.E.K.A. meu Nessa S.V.12 aqui, velho Foi show É isso aí, galera Não esquece de deixar o like aí Pra dar aquela moral aí O like ajuda demais na divulgação do canal Inscreva-se no canal E você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis